Pessoal, olha, eu tenho aqui 200 gramas de abacaxi cortadinho, agora vai 4 de açúcar demerara de sopa aqui nesse abacaxi. Depois que ferver eu vou mostrando pra vocês que eu vou fazer uma torta de panetone com abacaxi crepe. Tá fervendo o abacaxi, eu coloquei o açúcar, tá? As 4 colheres de açúcar não muito cheia, né? Porque o abacaxi é docinho. Vou deixar ferver mais um pouquinho que é pra não abar. Aqui tá, como se diz, um suco de abacaxi aqui, tá? Aqui tá a água do abacaxi que eu tirei do abacaxi agora ali é o suco, um pouco de suco de abacaxi. E aqui tá o abacaxi. Aqui nesta água do abacaxi vai duas colheres cheias de maisena ou uma e meio, eu vou ver na hora, eu vou pôr nosso pouco pra ver até ele engrossar, ele vai virar um creme. Esse depois vai por cima que eu vou fazer um creme de leite condensado primeiro pra ir em cima do panetone. Então eu vou fazer uma torta de panetone maravilhosa. Vocês vão ver, pessoal, eu já coloquei maisena aqui, tá? Na cabudinha do abacaxi, né? Agora eu vou mexer que ele vai engrossando. Que creme lindo ficou, olha, gente. Tá vendo? Olha. Ficou maravilhoso o creme. Foi uma colher e meia, sabe? De maisena, tá bem? Porque se puser muito, fica muito grosso, né? E vai por cima do panetone. Eu vou mostrando aqui, pessoal, olha, aqui tem quase 200 gramas de leite condensado, tá? Aqui tem 200 gramas de leite, duas colheres de leite em pó, certo? Leite em pó. Leite em pó, gente. Vou misturar ali, certo? Aí que vem o abacaxi e ameixa, que eu vou colocar. Tá aí o creme, tá? Não pode ficar muito duro. Porque se ficar muito firme, na verdade, que se ele ficar muito firme esse creme, ele não vai molhar o panetone, né? Então ele tem que ficar mais ou menos. Aqui tá o panetone de frutas, lá tá o abacaxi. Eu já fiz esse papel aqui, porque depois ele vai pra geladeira e vai ficar firminho. Depois vem o creme do abacaxi. Gente, é maravilhoso. Eu vou mostrando pra vocês. Pessoal, olha, eu coloquei o creme, ó, ficou bem molhadinho. Tá vendo? Agora vai a camada de abacaxi por cima e vou mostrando pra vocês. Agora eu esqueci de falar. Essa aqui é uma bolacha, tá vendo? Olha, tem abacaxi por dentro, tá? Bolacha de abacaxi e um chocolate, só. Que ela vai aqui em cima também, dissolvida aqui em cima, mais esse panetone aqui. Tudo dissolvido por cima. Olha que lindo. Agora foi aquele creme, né? Que eu fiz brilhoso do abacaxi por cima, certo? E agora vai pra geladeira, tá bem? Vai gelar isso aqui. Gente, isso aqui é maravilhoso. Faça na casa de vocês. Vou deixar certinho no canal. Amanhã, quando eu soltar, eu mostro pra vocês. Que maravilhoso. Olha que linda ficou essa torta de panetone. com passas, com abacaxi, gente. Com creme de abacaxi, com leite condensado. Olha, gente, tudo de bom. Vou deixar no canal a receita pra vocês, tá bem? Curta o canal, se inscreve. É muito bom.